E aí Atos do Teixembequim 19 galera Hora do almoço ai que paz glória a deus Passarinho cantando Parei que a gente vai dar as asas aqui Não sei se da pra ouvir os passarinhos não mas Ai que delícia Buscando inspiração aqui também Em tudo a gente tem que buscar a deus ai galera Em tudo dai graças Olha o pézão ai Ta sob a camisa então pode Eu ta no painel liso Beleza Eu tôm